Vamos adicionar mais 7 com menos 5, então vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mais. Agora nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 5 menos. Agora nós vamos fazer o seguinte, mais com esse menos aqui dá zero, e esse mais aqui com esse menos dá zero, esse mais com esse menos dá zero, esse mais com esse menos dá zero, esse mais com esse menos dá zero. Sobrou mais 2. Ficou fácil? Então compartilha.